O Procon Amazonas apreendeu hoje mais de 160 produtos em um supermercado na avenida Jornalista Humberto Caldeiraro Filho na zona centro-sul de Manaus. Foram recolhidos temperos, doces, peixes e outros alimentos com as datas de validade vencidas. O estabelecimento foi notificado e um jovem foi assassinado dentro da casa onde morava na zona oeste de Manaus. O homem tinha 20 anos de idade e segundo testemunhas, estava em casa quando foi surpreendido por um motoqueiro que disparou vários tiros contra ele. Segundo a família, ele não tinha passagem pela polícia, mas era envolvido com drogas. Ele devia dinheiro para traficantes. Segundo a informação dos pais, todo mundo presenciou aqui, que falou em alto bom tom, que já tinha conversado com o mesmo, que ele havia prometido que não iria mais andar nesse mundo, que ia voltar para a igreja. Aquilo que os pais sempre vêm orientando os filhos. Eu acredito que os pais não ensinam os filhos a andar pelo caminho errado. O crime aconteceu por volta do meio dia de hoje, no Beco e Garapé 2, na Compensa 3, zona oeste de Manaus. O crime surpreendeu os vizinhos que não quiseram gravar entrevista no local. Depois de 72 horas, esta foi a segunda morte registrada aqui na capital. Outras notícias policiais você confere agora no nosso Giro pelo Interior. Em Uarini, no Alto Solimões, um bebê de apenas um ano foi resgatado pela polícia militar numa parceria com o Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, o pai do bebê estava separado recentemente da esposa e o menino de um ano ficou sob os cuidados do adolescente. Ele se trancou em casa e ameaçava matar o bebê e depois se suicidar, caso a mãe insistisse em levar a criança. Em Tefé, dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos comercializando drogas dentro da escola estadual GM3, que fica localizada na Estrada do Bexiga, no bairro de Jerusalém. Os dois menores estavam em posse de 44 gramas de maconha do tipo skunk dentro da sala de aula. Professores do colégio acionaram uma equipe do Conselho Tutelar para acompanhar o caso. Em Uarini, os irmãos Giovanni Ferreira Nunes, de 20 anos, e Ney Ferreira Nunes, de 30, foram presos suspeitos de tráfico de drogas durante a operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar. Com os irmãos, foram apreendidas sete porções de pasta base de cocaína, quatro trouxinhas de maconha, materiais para embalo da droga, além de R$ 150,00 em espécie. Em Manacapuru, Romário Anselmo Cascais, de 32 anos, o Roma foi morto na manhã de hoje, durante um confronto com a polícia na rua Carapiranga, no bairro da União. Roma já tinha passagens pela polícia de Anuri por tráfico de drogas e por homicídio. De Manacapuru, Marcelo Bezerra, para o Jornal em Tempo. O Manaus Futebol Clube e o Amazonas se enfrentam daqui a pouco na Arena da Amazônia. É pra lá que a gente vai ao vivo com o repórter Vitor Massulo. Boa noite, Massulo. Olá, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. O clássico acontece às 8 horas da noite na Arena da Amazônia e os times disputam a liderança do Barrezão 2020. Vale destacar que atualmente o Amazonas Futebol Clube está em primeiro lugar na tabela do Amazonense com 16 pontos e o Manaus Futebol Clube com 14 pontos. É a primeira vez que os times se enfrentam na Arena da Amazônia. Eu volto com você. Obrigada, Massulo. No próximo bloco você vai conhecer a história de um ex-morador de rua que luta para se livrar das drogas. É já, já. Obrigada, Massulo.